O Cudegrado, o Fimbelo, que hoje mandei ainda com o título das duplas e o Kofi Kingston vai ter que amargar agora o Xavier de mau humor. Feito bebezinho na maternidade, o Kofi fez caca. A bronca do Xavier com razão, o Kofi simplesmente esqueceu que eles estavam decidindo o título. Tentando aqui chegar e falar com o Kofi Kingston. Desculpe, eu não posso falar, eu tenho que encontrar o Xavier. Calma, 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 calma. Calma um pouquinho. Vocês tragaram as chichas pelo título? Olha, e o Dispersir? Olha, Dragon, Cruzeu Touro, Joaquim, obrigado, obrigado. Não, não, olha o que tá acontecendo, cara. Olha, a gente sabia que o Judgment Day ia nos atacar em número. Agora eu pedi pro LWO nos ajudar, nos dar uma mão, nos proteger. Foi exatamente o que eles fizeram, eles vieram nos ajudar. Então, agora, agora a gente precisa de ajuda? Olha, a gente nunca precisou de ajuda antes porque a gente tinha um Big E. Agora, somos só eu e você. Só, só eu e você. A gente não é bom o suficiente pra ser campeão, cara. Você tá dizendo que eu não sou bom o suficiente pra ser campeão? Por que que o LWO sabe do plano e eu não sei? Você não falou nada. Você me deixou no escuro, sempre me deixa no escuro. Eu tô cansado disso. É uma situação difícil entre grandes amigos. O Off fez o que ele achava ser o correto, mas realmente deveria ter comunicado ao menos o Xavier Woods. Essa noite, uma batalha de gigantes. Braun Strowman contra Bronson Reed. A última vez que esses dois se enfrentaram, a briga rolou até no estacionamento.